O Hospital das Clínicas de São Paulo continua o projeto piloto para ajustar a aplicação da vacina contra a Covid-19 aos profissionais de saúde. E a repórter Vanessa Lorenzini tem mais detalhes. Boa tarde, Vanessa. Oi, Joyce. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje está sendo um dia piloto justamente para testar essa mega operação que foi montada aqui no Centro de Convenções Rebouças, que fica bem ao lado do complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Mais cedo foram imunizados 40 voluntários, que são aqueles profissionais que aplicarão a vacina nos colegas nos próximos dias. E agora há pouco, por volta das 11h30 da manhã, os outros profissionais da saúde aqui do complexo começaram a ser vacinados. A expectativa é que até o final do dia, cerca de 700 a 800 pessoas recebam a primeira dose da Coronavac. Eu vou conversar agora com o superintendente do HC, o Antônio José Rodrigues Pereira. Boa tarde, Antônio. Esse ritmo de vacinação deve acelerar a partir de amanhã? Ele deve acelerar. Nós estamos preparados para que até sexta-feira tenhamos aproximadamente mais de 28 mil funcionários vacinados. Então, esse ritmo vai crescer, logicamente, dentro do escalonamento que está sendo enviado pelo Instituto Butantan com as vacinas. Então, todas as doses ainda não estão aqui? Não estão aqui. É um local reservado, né? Isso é importante destacar, porque mesmo que a pessoa seja um profissional da área da saúde, ela não pode vir aqui tomar a vacina. Perfeitamente. Acho que é muito importante a gente ressaltar que este local é apenas para os funcionários do Hospital das Clínicas que estão, os profissionais que estão atuando na linha direta do combate ao Covid-19. Legal. Muito obrigada pelas suas informações. Então, só um relato de uma pessoa que está aqui, a nossa equipe está desde as 7 horas da manhã aqui. É muito emocionante ver os olhos e a expressão facial, mesmo com máscara, desses funcionários, desses profissionais da área da saúde, que estão há 10 meses, de forma brava, corajosa, combatendo essa pandemia. E eles ficam muito emocionados. É muito bonito de ver isso. Espero que a gente consiga ver esse alívio nos olhos de todos os brasileiros. em breve, o mais rápido possível, né, Joyce? Sem dúvida, Vanessa. A gente pode imaginar a alegria, a ansiedade desses profissionais que lutam tanto em tomar a vacina. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações e boa tarde.